Nunca vou levando a sério Sempre vou expressar e assentimento Nunca vou deixar tocado Sempre vou pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e nunca bem Nunca pensa na minha Maneira que me dá vida e solta a sofrer Solta a lamentar Me ensata passar Na reflexão de tudo que vou fazer Força, medo do meu amor Oh, baby Baby, tampouco E aí